e voltei pessoal bem vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje vou fazer um vídeo bem interessante para vocês eu não sei se vocês acompanham aí as notícias sobre Portugal e inaugurou o supermercado Mercadona aqui em Matosinhos e eu fui nesse supermercado na Espanha e eu gostei muito dos preços dele é um supermercado muito bom lá o pessoal gosta bastante e tal e o que que eu vou fazer eu vou lá no supermercado Mercadona para conhecer para comparar os preços para ver se realmente esse supermercado está vindo com tudo aí porque está abrindo vários eles também tá dando muito trabalho para imigrantes sabe então para quem aí tá vindo para cá e quer trabalhar que é uma oportunidade pesquisa sobre esse supermercado porque eu ouvi falar que eles estão dando muitas vagas para imigrantes que estão aqui em Portugal então é algo que vale muito a pena pesquisar muito a pena ver e tal para você né ver se você consegue uma oportunidade de trabalho beleza mas hoje eu vou ir lá para poder comparar os preços e ver se ele vai ganhar do Lidl se ele vai ganhar do Pingo Doce do Continente do mini preço ver se realmente essa propaganda toda que todo mundo está fazendo esse preço que todo mundo tá falando aí eu vou lá para tirar a prova vou levar vocês comigo fique ligadinho aí que a gente vai ver se mercadona realmente tem esse preço exuberante que todo mundo está comentando bora comigo galera viemos de metro aqui Marcelo foi trabalhar eu e o Marcelinho que estão indo lá conhecer voltei aqui para falar para vocês gente Matosinhos é tão bonito para quem está vindo para cá agora se conseguir um apartamento barato se achar um lugar que tem os arrendamentos mais barato mais afastado não tão perto um pouquinho mais longe mas olha vou falar uma coisa para vocês Matosinhos é um lugar lindo 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 mesmo muito gostoso eu eu moraria aqui tranquilamente acharia maravilhoso e olha se eu não estou falando a verdade gente descemos no metro ali aí pegamos essa rua aqui temos que seguir ela em frente pelo GPS que tá aqui porque eu não sei onde é mas olha olha que lugar bonito olha que avenida linda gostosa calmo sabe é bem mais calmo do que o porto sabe o porto é bem movimentado porque o porto é bem turístico né mas olha muito calmo fora que tem a praia ali perto para quem quiser ir para a praia é é um lugar assim bem não sei explicar gente mas adorei olha litro de suco setenta e cinco céntimos cheetos 1 e 30 isso filha mas que que tem mais eu vou ler para o produto olha pingos 2 e 15 e 185 gramas rufflows 1 e 90 200 gramas olha a polpa de tomate 1 quilo e 79 centimos 500 gramas que é de cima 46 centimos coca-cola de 2 litros coca-cola de 2 litros o que sabe se é o pai galera deu ruim não consegui gravar o mercado está super cheio a cada um corredor tem 3 a 4 pessoas repondo fora essas pessoas repondo tem pessoas que são gerentes mesmo do supermercado sabe mostrando dando entrevista então resumindo o supermercado está hiper cheio eu nem ia soltar o vídeo para vocês desse jeito porque eu não gosto de soltar mas eu resolvi soltar do mesmo jeito por quê porque gente muito caro muito caro mesmo é o mesmo modelo da espanha na hora que a gente entrou o marcelinho ainda falou assim a mamãe estamos na espanha porque é o mesmo modelo o supermercado é idêntico tudo que é remontado igualzinho só que assim eu achei muito caro mesmo todos os outros supermercados ganha de lavada é lógico que tem um supermercado que tem umas promoções extraordinárias do mesmo jeito que lá tinha um ou outro mas em si eu achei muito caro se o supermercado está querendo chegar com tudo ele está hiper errado porque ele tinha que chegar com tudo agora com preço bacana para poder pegar a clientela e fora isso não tem nada disso as coisas estão com preço bem mais ao elevado do que eu tinha visto então eu acho assim que não tem fundamento tinha que ter chegado com alguma coisa um pouquinho mais em conta do que os outros por mais que fosse coisa mínima mas o que chamasse atenção gente cheguei em casa nem consegui gravar na rua porque eu estava com o Marcelinho o Marcelinho não deixa eu gravar porque eu tenho que ficar prestando atenção nele pessoal então na verdade é isso mesmo que eu achei eu achei o supermercado bem caro quando eu fui na Espanha eu achei os preços bem diferente assim achei o preço de uns itens lá bem mais barato do que os supermercados aqui em Portugal mas eu não tinha comparado assim mercadona com mercadona tinha comparado mercadona na Espanha com os preços de alguns produtos mas que eu vou aqui vamos por continente mini preço e etc mas eu achei esse mercadona bem mais caro eu acho assim que não vale a pena de verdade eu fiquei super decepcionada eu fui lá numa sei lá fui lá numa expectativa muito boa numa expectativa de que os preços ia ser muito bacana ou semelhantes comparado ao da Espanha e tal ou mesmo assim mais barato do que os outros supermercados mas não achei o preço é bem caro mesmo eu vou estar gravando pra vocês o supermercado lá na Espanha então eu vou mostrar pra vocês os preços do supermercado lá e tal então fica ligadinho aí no canal que vai ter bastante conteúdo galera o que eu vou falar pra vocês assim que eu falei e ia responder no vídeo de hoje é a respeito de eu ainda estar no porto a respeito de eu ainda estar aqui na casa e eu comentei com vocês no vídeo de ontem que muitas coisas deu errada por esse motivo que a gente não foi pra lá na verdade o que acontece é assim a gente se planejou pra mudar pra lá e eu me planejei pra ir dia 15 e que foi ontem e ficar arrumar um trabalho já eu tinha uma entrevista pra fazer ontem numa empresa então eu ia fazer entrevista na empresa e se desse tudo certo esse trabalho que na verdade tava meio em caminho andado já pra dar tudo certo eu ficaria lá só que o que acontece pessoal o Marcelo ele vai ficar esse mês aqui ainda no porto porque a gente tem esse apartamento entrega ele aqui no fim do mês então o Marcelo ia ficar aqui no porto eu não consegui ninguém pra ficar com o Marcelinho eu não consegui ninguém pra olhar o Marcelinho até mesmo porque eu não conheço pessoas lá é ainda né conheço assim poucas pessoas mas ninguém que pudesse ficar com o pequeno ele está de férias então não tinha essa possibilidade de eu ir pra lá e não tinha com quem ficar o Marcelinho por mais que meu horário ia ser a parte da manhã na empresa ia ser um horário ótimo que eu ia entrar das 6 da manhã e saia as 2 da tarde mesmo assim eu precisava de alguém que olhasse o Marcelinho nesse período então eu optei em ficar aqui e esperar o Marcelo ir até o dia, o final do mês e a gente vai nós dois e nós dois procuramos trabalho conciliando o horário meu com o do Marcelo conciliando os horários porque tem que ter essa conciliação mesmo não tem essa opção sabe porque pra quem não tem ninguém, pra quem não conhece, pra quem não tem amigos, não tem chegados, famílias tem que conciliar o horário com o horário dos filhos pra poder cuidar um, pra poder o outro cuidar mesmo que esteja na escola, precisa ser um horário conciliado por conta que assim vai ter feriado vai ter alguma gripe vai ter alguma coisa, vai ter férias vai ter, sabe gente, sempre tem muitos imprevistos então a minha opção é sempre conciliar o meu horário com o do Marcelo então por esse motivo que eu estou aqui ainda no Porto vou pra lá só o fim do mês vou gravar pra vocês tudo tem muita gente querendo saber trabalho muita gente querendo saber como que é lá muita gente querendo, sabe, muitas informações do lugar porque achou bacana abrir os horizontes abrir o olhar não ficar só Porto, Lisboa, Braga que é o que todo mundo sim, sabe fica na cabeça, achou muito bacana fiquem tranquilos eu vou compartilhar com vocês mas aconteceu vários imprevistos em relação a esse imprevisto foi o mais forte depois teve o nosso carro também que deu problema a gente ia se desfazer tem vídeo no canal contando essa história do carro todo então aconteceu o que a gente achou melhor ficar aqui achou melhor, estar aqui por esse tempo porque vai ser melhor pra nós, pra nossa família e tal mas fiquem tranquilos que eu vou compartilhar foi isso mesmo que aconteceu peço desculpa de não ter conseguido gravar pra vocês o vídeo muitas coisas lá nesse supermercado Mercadona que infelizmente não deu mesmo vocês sabem que eu tento o máximo mas tinha muita gente o supermercado tava bem lotado e vou falar uma coisa pra vocês vocês não estão perdendo nada porque tava tudo muito caro então assim, sabe não ia ser nem algo interessante pra vocês estarem olhando o preço filmei algum outro produtinho que eu mostrei lá no começo já deu pra vocês terem uma noção assim, que os preços tava bem maior do que nos supermercados aqui eu ainda assim, prefiro o Continente depois o Continente Pingo Doce, Mini Preço e Lidl esses quatro supermercados eu compro coisas picadas vamos supor assim como eu posso dizer Pingo Doce eu gosto de comprar carne Continente eu compro as outras coisas é assim, o restante da compra Mini Preço eu gosto de comprar gelado, Danone queijo aí o Lidl eu gosto de comprar produtos pra cabelo Cosméticos, higiene então assim eu comparo o preço mesmo pesquiso mesmo e compro tudo picado compro uma coisa aqui uma coisa ali e assim vai gente eu sou assim a gente tem que pesquisar porque quanto mais dinheiro nosso bolso melhor pra nós galera, esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado muito obrigada pelas felicitações que vocês deixaram aqui nos comentários do vídeo anterior de parabéns para o Marcelino eu li todos pra ele falei o nome de cada pessoa no Instagram também muito obrigada de coração por esse carinho que vocês tem comigo com a minha família um beijo pra quem ainda não é inscrito se inscreve aqui embaixo me segue lá no Instagram é esse merchan todo fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui tchau 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 tchau